O presidente do PP aqui, Celso Bernardo, hoje é aqui chancelando hoje a vinda do governador Eduardo Leite aqui na Assembleia Legislativa hoje. O que podemos esperar? Também chegando aqui o deputado Federico Antunes aqui, que é o líder do governo aqui. Deputado, a presença aqui do Celso hoje é aqui. Mostra aqui, chancelando o evento hoje aqui. Sem dúvida, eu sempre digo, é o nosso melhor presidente e aprendo muito com o Celso. Eu tenho meio ano já. Estou com 30 anos de Celso Bernardo já, estou completando, casualmente agora, 2023, eu completo 30 anos de atividade política. Comecei como vereador, o Celso era deputado, se não me engano, em 92, e eu vereador, o Celso foi me prestigiar em Uruguayana. Grande escola para ele. Grande escola, grande escola. E agora podendo continuar juntos aí, trabalhando pelo Rio Grande. Celso, hoje, esse ano aqui, o deputado vai ter uma missão muito grande, uma missão estratégica, que é esse diálogo do Legislativo com o Executivo. O que você poderia falar para o deputado hoje aqui, algumas palavras aqui? Bom, inicialmente vamos comemorar o dia de hoje, né? O dia da democracia, o dia realmente que nós estamos muito felizes em poder empossar aqui o governador Eduardo Leite, o vice-regulador Gabriel Sousa. É um momento muito importante, é um ano muito desafiador. E eu tenho certeza que aqui na Assembleia o governo não podia fazer a melhor escolha. Ele teve um ótimo líder de governo. O deputado Frederico realmente tem coragem, preparo e dedicação. São a soma de valores importantes, de virtudes e, portanto, o governador Eduardo Leite fez muito bem em reconduzi-lo. E nós, como progressistas, estamos muito felizes e orgulhosos, Frederico, do teu trabalho. Esperamos que Deus te ilumine, que tu continue com coragem, fazendo uma missão importante, que é defender os bons projetos do governo. Defender aqueles projetos que dizem respeito ao interesse do Rio Grande, ao interesse do povo do Rio Grande. Isso o deputado Frederico sabe fazer e fará novamente com muita ousadia, com muita coragem, com muita dedicação e, de modo especial, com muita competência. Por isso eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para desistir de todos os gaúchos e gaúchas um feliz 2023. Com saúde, paz e que, principalmente, a gente aprenda e coloque em prática a convivência entre os diferentes. O que sabemos fazer também, que faz parte da democracia. Deputado, podemos dizer que as palavras aqui do presidente chancela a sua missão esse ano, né? Eu também não tinha registrado também o meu desejo de muita saúde, muitas felicidades a todos que nos acompanham, a ti, a tua equipe e a todos os teus telespectadores e o meu querido amigo presidente Celso Bernardi. Vamos ter uma bancada de sete parlamentares, uma maior bancada de situação na Assembleia e os desafios, eles continuam, Serginho. E nós vamos enfrentar junto com o nosso chefe da Casa Civil, o querido amigo Arthur Lemos, que eu aproveito também para cumprimentar e desejar um ótimo 2023. Eu senti comitê aqui. Arthur, eu vou agora liberar o deputado, que o deputado tem que dar uma entrevista aqui. A presença aqui do Celso Bernardi, o líder também do governo, mais uma vez, uma missão aqui, que nem a tua missão, são missões estratégicas, né? Com certeza, a missão do líder de governo é fazer, azeitar essa interlocução entre o executivo e daquilo que a gente constrói aqui dentro do parlamento. E ele é o nosso porta-voz aqui e com certeza vai conduzir como conduziu nos últimos três anos e meio. Obrigado, Arthur. Obrigado, Celso. Obrigado. Bom dia, governador. Rádio Irapulho de Passo Fundo. Bom dia, bom dia a todos. Feliz de estar aqui hoje. Um bom ano para o senhor. Obrigado para todo mundo. Obrigado. Esse é o governador. Eduardo Leite, estão chegando aqui. Qual é o sentimento do seu primeiro reeleito? Feliz e uma enorme responsabilidade com o povo gaúcho. O que vai ser diferente dessa vez do seu eleito? O ponto de partida é melhor e a gente tem confiança de que vai conseguir entregar grandes resultados para a população do Rio Grande.